E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera mais um episódio da nossa série A Nossa Textura e mano, sério, tá muito foda essa textura hoje O inscrito deixou ela muito, muito foda pessoal, sério, tá incrível essa textura Então velho, lembrando que com 300 likes eu libero ela, então velho, carca o dedo no like aí, vamos apoiar o vídeo Vamos fazer esse vídeo chegar aos mil likes galera, que eu vou ficar muito feliz mesmo E galera, lembrando que o canal tem vídeos diários, todos os dias a 1h30 no canal, então sempre tem uma passadinha a 1h30 no canal porque vai ter vídeo E também me segue no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Snapchat que tá aí na descrição Porque lá rola tudo né, coisas que eu não posso falar no canal, falo lá dentro assim, nas redes sociais, principalmente no Twitter Então me segue, dá uma olhadinha na descrição, também tem o site da Unis Informática, que é a loja parceira do canal Mas é isso aí galera, cheguei de enrolação, vou mostrar a textura que tá muito foda, lembrando que com 300 likes eu libero ela Tamo junto e vamos que vamos Bom pessoal, começando aqui pelas espadas, vamos lá então, são espadas pequenininhas né, eu curto bastante mesmo Espada de madeira, a espada de pedra galera, como vocês podem ver, a espada de iron, a de ouro e a de diamante pessoal Galera, agora as armaduras, essa aqui é a armadura de diamante, como vocês podem ver, bem bacana mesmo Um azul bem escuro, bem chamativo E essa aqui galera, é a armadura de iron, que ela é basicamente faithful né, eu acho, ficou muito foda mesmo também Mas beleza, agora vamos lá pra sala de partículas pessoal Bom pessoal, agora eu tô aqui na sala de partículas, vamos lá então, partícula de poison, como vocês podem ver né De resistência ao fogo, de speed e de força galera Aqui pessoal, são os minérios, como vocês podem ver, de redstone, de carvão, de ouro, de ferro e de diamante E aqui galera, é a lava né, como vocês podem ver, eu gosto bastante dessa lava, uma lava makes facts assim né, bem bacana O foguinho não atrapalha em nada no seu PVP E essa aqui galera, é a água né, uma água transparente, uma água que é bem foda mesmo E agora pessoal, a sala de partículas, vamos lá então, deixa eu pegar a varetinha aqui E vamos, mano, vamos combar já o villager, como vocês podem ver aqui com o sharp ó Ó, como vocês podem ver galera, o sharp é basicamente uma estrelinha azul e tal, e vermelha e tudo mais E sem sharp galera, basicamente essa vermelhinha aqui, beleza? Mas é isso aí pessoal, essas foram as partículas, agora vamos pro bioma do PVP né, pra vocês verem as sopas e tudo mais Beleza galera, tô aqui agora né, na sala do PVP aqui, pra mostrar pra vocês a sopinha como tá né, véi, tá muito foda mesmo Tá uma sopinha cinzenta galera, bem detalhada mesmo, gostei bastante dessa sopa E o potinho pessoal, tá basicamente assim, bem negrinho, bem bonitinho, gostei bastante também desse pote pessoal E a espadinha né, bem bacana mesmo, combinou com a sopa e tal, a cor Mas beleza pessoal, agora vamos lá pra sala de biomas né, que é a sala mais importante aí, eu acho né Não, uma das salas mais importantes pra vocês verem como que fica no jogo né mano Bom pessoal, agora aqui é a sala de biomas, vamos lá então né, agora que vocês podem ver os cogumelos né Os cogumelos bem destacados, bem bonitinhos mesmo Tá bem foda mesmo esse bioma aqui de panto né, de cogumelo e esses cogumelos aqui e tudo mais, bem loucos Aqui o bioma de floresta galera, tá bem bacana também, gostei bastante Esse aqui galera, é o bioma de deserto, como vocês podem ver os cactos bem espinhudinhos, bem bacana mesmo, tá muito foda Aqui o bioma de abóbora né, que tem lá no like HG, que tá muito, muito da hora mesmo esse bioma aqui, essas abóboras bem bonitinhas Aqui o bioma de nether com essa lava bem foda cara, esses fogos azuis mano, é muito incrível mesmo E aqui pessoal, o bioma de taiga como vocês podem ver Mas é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, é o vídeo da quarta-feira Então mano, por favor mesmo, vamos deixar o like no vídeo e vamos apoiar o vídeo Tô me dedicando bastante ao canal, postando vídeos diários todos os dias, às uma e meia E mano, é bem corrido mesmo, trazer tipo vídeos todos os dias, mas eu tô tentando, tô me esforçando porque eu quero ser algo nesse YouTube Mas é isso aí pessoal, 300 likes eu libero a textura, tamo junto, até o próximo vídeo Mano, redes sociais tá na descrição, alunis e informática que é a loja parceira do canal também Lembrando que se você usar o cupom SENHORPEDRO, você agora tem desconto, você tem 5% de desconto E se você comprar a vista, você vai ter 5% a mais, tá ligado, então vai ser 10% de desconto na loja Então dê uma passadinha aí nos links que tá na descrição, alunis e informática, minhas redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter Tamo junto e até o próximo vídeo galera, fiquem com os PVPs aí pra vocês verem como que é a textura Fui! Tchau! 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 Tchau!